Os mais de 1 milhão e 900 mil alunos que utilizam o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, até 2014 podem ficar tranquilos. O sistema ficará aberto até o dia 30 de abril. Até agora, quase a metade dos estudantes já conseguiu renovar seus contratos. Todos os alunos que utilizam o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, e desejam renovar o contrato, podem fazer o procedimento até o dia 30 de abril. Até agora, mais de 870 mil estudantes concluíram o processo de renovação, o chamado aditamento. A página chegou a registrar um pico de 57 mil acessos ao mesmo tempo, o que causou lentidão no sistema. O ministro interino da Educação reforçou que os estudantes podem ficar tranquilos. Isso porque o sistema do FIES está sendo adaptado para atender a grande demanda. E se preciso for, o prazo do dia 30 de abril poderá até ser prorrogado. Como todo sistema, você tem que otimizar, você tem que avaliar, você tem que melhorar, para que você garanta a continuidade de forma sustentável do processo. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos algumas modificações e o sistema começou a entrar no ar em fevereiro. Isso, com certeza, trouxe alguma ansiedade. Nós tivemos uns números que realmente superaram tudo aquilo que nós nos programamos em termos de sistema de tecnologia de formação. Se necessário for, nós entendemos que não será, mas nós vamos para o aditamento, a renovação. Toda garantia, ele fará isso e nós poderemos ampliar o prazo. O ministro interino lembra ainda que, a partir da renovação, o pagamento das mensalidades será feito de forma retroativa ao início do semestre. O estudante terá toda a sua semestralidade coberta. Então, existe a garantia, a determinação do governo, para que todos os estudantes tenham seus contratos renovados. Segundo o Ministério da Educação, este ano, 180 mil novos estudantes já aderiram ao FIES. Quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com o MEC, pelo número 0800-616161. Outras informações estão na página do FIES na internet. E hoje, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre as mudanças no sistema do FIES. De acordo com a presidenta, foram necessários ajustes, pois antes as matrículas eram feitas diretamente pelas instituições de ensino. E agora, elas têm de passar pelo governo para evitar distorções. E agora, elas têm de passar pelo governo para evitar distorções. E agora, elas têm de passar pelo governo para evitar distorções. E agora, elas têm de passar pelo governo para evitar distorções. E agora, elas têm de passar pelo governo para evitar distorções. Obrigado.